Dom Júlio Endia Camini, atual arcebispo de Sorocaba, em São Paulo, foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. E conhece bem a realidade de uma arquidiocese, cujo cardeal Dom Claudio Hummes foi arcebispo de 1998 a 2006, quando foi escolhido por Bento XVI para trabalhar na Congregação para o Clero. Dom Júlio destaca o legado do cardeal Claudio Hummes para a sociedade brasileira. E foi exatamente uma frase, um pedido, um recado que o cardeal Hummes deu ao recém-eleito cardeal Bergoglio, que de fato teve esse impacto. Eu fico imaginando o Papa Francisco recém-eleito, se preparando para ser apresentado, sendo revestido das suas insígnias, das suas vestes, caminhando da Capela Sistina até o balcão onde ele foi apresentado ao povo, aquilo que ele refletiu do pedido do cardeal Hummes a ele, logo depois que ele foi eleito. Não se esqueça dos pobres. E a decisão, a iluminação, a intuição de escolher como nome Francisco, para ser chamado de Papa Francisco. Representa não somente uma escolha de nome, mas de uma forma de governar a igreja e uma prioridade para a ação evangelizadora em todo o mundo.